Eu decidi criar uma série de vídeos por aqui tentando dar algumas dicas para você que está tentando começar nessa área de desenvolvimento de projetos, principalmente projetos voltados à eletrônica, programação, microcontroladores, coisas muito parecidas com o que eu desenvolvo por aqui. Muitos de vocês observam os projetos que eu desenvolvo por aqui, muitos de vocês estão começando, então decidi compilar algumas dicas e construir alguns vídeos mais rápidos e objetivos assim, tentando passar uma dica, alguma coisa que eu utilizo por aqui no desenvolver dos meus projetos ou na minha bancada ou os equipamentos que eu utilizo para tentar te ajudar a começar também. Então já começa o vídeo assim, deixa aqui nos comentários as dúvidas que tu tem, as coisas que tu gostaria que eu compartilhasse sobre esse universo de trabalhar e desenvolver tecnologia, pode ser? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo como que eu organizo os meus componentes eletrônicos aqui no laboratório, porque eu sei que tu também deve passar o mesmo perrengue por aí. A gente está lá desenvolvendo um projeto e de repente a bancada parece que vai engolir a gente, né? Inclusive a minha bancada está mais ou menos nesse momento. Agora eu acabei de terminar um dia de trabalho onde eu manipulei bastante coisa aqui na minha bancada e eu acho até que ela está bem organizada para o tanto que eu utilizei no dia de hoje. Então quero passar uma dica aqui, como que eu organizo os meus componentes eletrônicos, o que eu coloco em cada caixinha, que caixinhas são essas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho a bancada, porque eu acho que tem algumas diquinhas ali de como armazenar corretamente esses componentes, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu estou aqui na bancada com uma série de componentes eletrônicos que eu recebi da Mouser e olha só que legal, gente. Isso daqui é uma coisa já que é bacana de se compartilhar. Os componentes eletrônicos, cada tipo de componente eletrônico, ele vem embalado de uma maneira diferente. Olha só, existem alguns componentes que eles vêm em uma seção de fita e tem componentes eletrônicos que eles vêm em uma seção já embaladinha no rolo. Esse rolo aqui facilita bastante quando a gente vai inserir esses componentes diretamente numa máquina, numa pick-in-place ou já em um processo de fabricação mais industrial. Por aqui, eu não utilizo um processo de fabricação industrial para fazer as montagens dos projetos que a gente utiliza aqui, que a gente desenvolve em conjunto. Então, eu preciso armazenar esses componentes de uma forma que fique fácil de acessar eles, de pegar e de fazer as nossas pequenas produções. Os projetos que a gente desenvolve por aqui, no canal, na Twitch, no TikTok, esses projetos que a gente faz em conjunto, muitas vezes eu preciso ter esses componentes acessíveis, próximos da minha bancada, mas eu não vou construir várias unidades desse mesmo projeto. Às vezes eu faço uma montagem a mais para presentear alguém, mas não é uma produção super industrial. Então, eu tenho uma tecnicazinha aqui, de algumas formas que eu utilizo para organizar esses componentes aqui na minha bancada e para a gente conseguir eliminar, por exemplo, esse volume grandão aqui de componentes. Vou pegar aqui na minha bancada mesmo, porque eu já deixo aqui bem acessível para mim. Esses aqui são os componentes eletrônicos que eu mais utilizo, aqueles que estão, de fato, ativos em algum projeto. Olha só como é que eu organizo. Eu utilizo essas caixinhas, que são caixinhas, tipo caixinhas de remédio, sabe? Vocês vão conseguir encontrar fácil na internet aí para comprar. E eu guardo todos os meus componentes aqui. Olha só aqui os resistores SMD, olha que bonitinho que fica. Eu também faço já aqui uma legendinha, né, para que eu possa acessar eles com facilidade. E eu também organizei aqui eles próximos de acordo com uma lógica que só eu entendo, assim, que é mais ou menos a proximidade que eles estão de cada projeto. Então, dessa forma aqui, quando eu vou fazer a montagem, ó, por exemplo, de uma plaquinha aqui, eu deixo a plaquinha aqui e eu consigo ir abrindo, ó, cada uma dessas... desses compartimentos, pegando o componente, colocando e depois eu já fecho aqui. Assim eles ficam bem protegidos. A única coisa aqui que eu já posso dar, assim, de dica para vocês que não funcionam muito bem é fazer o transporte desses componentes nesse tipo de caixinha. Que é alguns componentes eletrônicos, principalmente os SMDs, assim, ó. Eles são muito pequenininhos, eles acabam escapando aqui pelos buraquinhos, ó, dessa caixinha. E até se vocês encontrarem uma caixinha que veda melhor, eu vou ficar bem feliz. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou... Com certeza eu vou dar uma olhadinha, assim, porque é algo que eu gosto bastante de evoluir. Então eu tenho duas dessas caixinhas, ó. Essa daqui está um pouquinho mais vazia, porque eu tenho que começar a colocar os componentes dessa daqui. Então os componentes que estão mais ativos, assim que eles chegam, né, então eu faço a encomenda com uma certa frequência, principalmente desses componentes que estão aqui, porque são os que eu mais utilizo. Assim que eles chegam, eu já coloco aqui dentro dessas caixinhas e já fico organizado dessa forma. Os componentes eletrônicos que eu não utilizo com tanta frequência, sim, mas que voltem-mei eu preciso, ou que eles já foram ativos em algum projeto, eu deixo eles dentro da própria embalagem da Mouser, porque assim eu não perco, né, qual que é a característica do componente, se depois eu precisar recomprar ele novamente, eu vou ter muito mais facilidade. Então eu deixo aqui, ó, dentro da embalagem da Mouser, eu faço alguma anotação, e eu deixo eles nessa caixinha aqui, ó, um em sequência do outro. Então tem componentes que já foram bastante utilizados em determinados projetos, mas que agora eles não são tão acessados, mas que ainda estão aqui, né, porque sempre bom ter uma biblioteca, ter um backup de componentes, e os projetos eles acabam se modificando. Então eu vou deixando todos eles aqui, ó, eles ficam abertos, ó, aqui tem componentes também que ficam em caixinhas, ó, assim, e eu vou deixando eles aqui como se fosse uma biblioteca mesmo, ó, tá vendo? Fica fácil de eu acessar essa documentação. A Mouser tem uma ótima etiqueta também, que com facilidade aqui eu já consigo pegar o componente eletrônico, identificar ele aqui, ó, com facilidade, o que que é, qual que é, quais que são os valores. Então eu já vou deixando organizado assim, ó, dessa forma. E aí eu vou acessando os meus componentes eletrônicos assim. Normalmente isso funciona bem para os componentes SMD, né? E agora eu quero mostrar para vocês também como que eu organizo os componentes PTH, os componentes maiores. E essa daqui eu acho que é uma dica que muita gente utiliza por aí, né, que é utilizar essas caixas organizadoras para armazenar componentes eletrônicos maiores, dessa forma aqui. Como os componentes são maiores, né, eu tenho bastante quantidade, mas os modelos eles são sempre os mesmos, né? Eu acabo não deixando nenhuma descrição porque é um pouco mais fácil para mim identificar aqui, ó, né? Eu sei que esse daqui é USB, eu sei que esse daqui é o micro USB, os pedacinhos de conectores aqui também. Buzzer, switch, esses aqui são aqueles jacks, né? Sensores de luz, potenciômetro. Eu já deixo eles todos aqui. E esses que ficam aqui, né, nessa caixinha específica, eles são os componentes que eu mais utilizo também. Eles estão ativos nos projetos, né, principalmente nos projetos eletroblocos. Então, esses aqui eles ficam todos separados dessa forma. Olha só, aqui dentro da minha gaveta eu também tenho aqui, ó, um pouco mais de componentes, estão vendo, ó? Aí aqui são coisas que eles ficam dentro da gaveta porque são mais um backup, assim. Nem todos eles eu utilizo em todo projeto, às vezes é uma coisa um pouco mais específica. Então, eu tenho duas caixas aqui, ó, com esses componentes, ó, aqueles daí eles ficam guardadinhos aqui dentro da gaveta. É fácil de organizar dessa forma porque uma coisa que traz bagunça é componente eletrônico e cabinho, né, gente? Isso aí, às vezes, faz uma bagunça na bancada, nas gavetas, tudo. E já aproveitando que eu falei bastante dos componentes da Mouser aqui, eu queria te apresentar a Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com maior e melhor portfólio de fabricantes. É na Mouser onde eu faço a pesquisa dos componentes eletrônicos que eu preciso para desenvolver os meus projetos. Consigo adquirir até aqueles componentes bem específicos, que muitas vezes a gente não consegue encontrar no mercado nacional de jeito nenhum. É na Mouser onde eu consigo esses componentes super especiais, assim, para o meu desenvolvimento. Além disso, na Mouser eu consigo fazer comparação de preço entre diversos fabricantes. E a Mouser conta com muitas ferramentas para mim poder desenvolver o meu projeto. Então eu consigo identificar o componente eletrônico, consigo já baixar o e-cad desse componente, para que eu possa inserir ele na minha placa de circuito impresso. Consigo fazer comparação de preço entre diversos fabricantes. Posso cotar a minha boomlist inteira de uma vez só. A Mouser conta com muitas ferramentas. Eu estou deixando o link da Mouser aqui na descrição desse vídeo, para que tu possa utilizar a Mouser como uma baita de uma ferramenta para o desenvolvimento dos teus projetos também. Ah, e detalhe, hein? Eu já vou te passar essa dica também. Uma das coisas que mais me ajuda utilizando a Mouser é conseguir acessar o data sheet original dos componentes eletrônicos. E eu até já baixei o aplicativo da Mouser no meu celular, que daí eu consigo pesquisar o componente eletrônico. E assim eu consigo acessar esse data sheet de qualquer lugar, não importa onde eu estou desenvolvendo o projeto. Eu já consigo as informações que eu preciso do componente. E eu tenho certeza que é o data sheet correto, que é de fato daquele componente, né? Bom, se vocês gostaram das dicas de organização aqui dos meus componentes, me deixa aqui nos comentários, me dá um feedback. E se tu organiza de alguma outra forma, ou utiliza algum outro material, também não deixa de compartilhar comigo, né? Eu estou aqui fazendo esses vídeos para tentar te ajudar, tentar te dar uma dica especial, mas se tu tiver alguma diquinha que eu não passei por aqui, ou alguma coisinha que tu utiliza, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber, porque eu posso também aprender e colocar no meu laboratório por aqui também. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau! Tchau!